Começou, vamo lá Assista agora Tá tudo precário aqui gente, aguenta aí que eu tenho que arrumar a situação Eu tenho 4 minutos de vídeo pra fazer Ok Mano, ele tá grandão É que pra mim é difícil ver o meu homenzinho que agora não é mais menininho, sabe? Por anos eu cuidei daquele menininho Dei todo o meu amor Fiz ele sentir que pode ser quem ele quisesse Ele quer sair pelo mundo fazendo coisas incríveis Bem da hora isso aí, hein? Gostei E o que mais me dá medo Ó, cachorro quente O traje de novo dele tá muito legal Ele mais alto, ele parece que tá recluso de novo Brooklyn Quer dar uma volta? Olha a aguinha Mano, ele tá mais descrescido Olha Nossa, Cota Aranha Peter B. Parker E nem duvidar de que ele é amado E nunca deixa ninguém Dizer que ele não pode ser quem ele quiser Eu acho que esse daí não é o Miguel Hara Promete pra mim, Miles Eu prometo Nossa, mano Quanto Homem-Aranha Nossa, tem Homem-Aranha pra cacete ali Eu vou ter que fazer uma análise Porque eu ouvi um monte ali Uau Deixa eu ver se eu ouvi isso aqui direito Voltando aqui Só pra ter uma ideia Eu vi o Amarela da Ação Sem Limites aqui Cadê? Ó Mano, olha quanto Homem-Aranha, velho Quem você pensa que é? Sinceramente Aqui, ó A Ação Sem Limites Mano, tem vários aqui, velho Vou ter que dar uma pesquisada depois Mas é isso Desculpa pela qualidade totalmente precária do vídeo Porque eu fui pego desprevenido Eu não sabia que ia sair agora Por isso que eu tô todo descabelado E... E é isso Vou editar esse vídeo agora Tenta fazer uma análise dele daqui a pouquinho E logo, logo vai pro ar Tenta fazer uma análise dele aqui